A expectativa em Carazinho, onde ocorreu a reunião do Conselhão que debateu o novo modelo de pedágio que o governo gaúcho irá adotar, era grande. A qualquer momento a justiça poderia confirmar ou não o encerramento da cobrança nas praças da região, conforme o governador Tarso Genro havia prometido. Nós ainda não terminamos o dia de hoje, eu espero sinceramente que o Supremo Tribunal de Justiça termine o seu parecer hoje e a gente possa amanhã estar sem cancelas nessas estradas. A decisão da justiça foi anunciada apenas um dia depois da audiência em Carazinho. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do governo gaúcho e manteve a cobrança nas praças do Polo de Carazinho até o dia 28 de dezembro. Os deputados Marisa Fórmulo e Raul Ponte reagiram. Você sabe que há uma surpresa muito grande. Por que é que a justiça está dando às empresas o direito de explorar até a data de início da cobrança do pedágio, se o contrato é claro, ele termina quando ele é assinado. É isto para nós também uma indignação, porque eu acho que o povo gaúcho merece mais justiça. Nós só podemos lamentar, porque é lamentável que a justiça, diante de algo tão cristalino, tão claro como é o fim de um contrato, que uma parte unilateralmente, unilateralmente, reivindique que teria sido prejudicada e a justiça prejudica as duas. Ou seja, não tem cabimento isso. Lamentando a decisão da justiça, os deputados Ana Afonso e Edgar Preto ainda ressaltaram os prejuízos que o atual modelo trouxe para o Estado, que tem o pedágio mais caro do mundo, e a determinação do governador Tarso Genro de mudar esta situação. A história está mostrando para a gente que, de fato, o nosso partido e a sociedade como um todo entende que esse modelo não trouxe uma contribuição para o desenvolvimento do Estado. Ele foi um modelo puro e simplesmente arrecadatório, de concessões que não trouxeram nenhum quilômetro de duplicação, ou seja, se hoje a gente vive as nossas dificuldades do ponto de vista da mobilidade urbana. Nós sabemos que o modelo que hoje está estarado no Estado de pedágioamentos foi um modelo que muito arrecadou, mas nada investiu. Nós temos aqui saudar a coragem do governador Tarso, porque o Rio Grande do Sul é o primeiro Estado brasileiro que não vai renovar contrato de pedágio. Todos os Estados que têm pedágio, quando chegam no final do contrato, arranjam um argumento, botam uma cláusula a mais, e renovam os contratos. O Tarso Genro está tendo a coragem de não renovar este modelo e a presidenta Dilma, ainda melhor, além de não renovar, vai levantar as cancelas, o povo vai passar sem pagar e o governo federal garante a concessão, a manutenção e as obras necessárias nas nossas estradas. Nós estamos recuperando a dignidade do Rio Grande e vocês não são peças acessórias nisso, vocês são o fundamento dessa recuperação. Por isso, vamos continuar lutando e vamos dar um exemplo de novo para o Brasil. Muito obrigado pela presença, pela espera e pela simpatia de vocês e a militância de vocês nesta luta do Rio Grande do Sul. Muito bem.